Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani e hoje a gente está na Fazenda Santa Maria do Mongeolinho, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Isso aí, eu sou o Léo e a gente veio para cá para conhecer um pouco da história dessa fazenda, que é ainda da época dos escravos e tem esse casarão bem antigo, que é uma história muito curiosa relacionada a ele. Além disso, a fazenda toda guarda muita história e parece uma volta ao passado que a gente vai mostrar para vocês tudo que tem aqui. A história da Fazenda Santa Maria do Mongeolinho começou em 1850 com o Major José Inácio de Camargo e sua principal atividade era a produção de café utilizando-se de mão de obra escravizada. Mas no final do século 19, a fazenda foi vendida para a família Souza Campos, que continuou com a atividade cafeeira, só que agora com mão de obra de imigrantes italianos e essa família é proprietária da fazenda até hoje. Agora a gente vai conhecer esse casarão aqui por dentro. Estou aqui com o Fábio, que é coordenador cultural aqui. Fábio, como funcionam as visitas aqui? E a gente pode entrar lá para conhecer, né? Com certeza, vamos entrar. As visitas aqui na fazenda, elas foram de duas maneiras. A gente tem as visitas que a gente chama de visitas espontâneas, né? Que são as famílias que querem conhecer aqui a fazenda. Mas o nosso forte aqui hoje são as visitas pedagógicas, as visitas com as escolas. Então a gente recebe aí centenas de escolas durante o ano, milhares de crianças passam por aqui para conhecer esse período da história. E quando a gente entra aqui, então, começando aqui, né? Essa primeira sala, o que a gente encontra aqui? Bom, aqui é a sala de entrada do casarão. A gente tem um acervo aqui nos móveis. Tem objetos de uso cotidiano, algumas premiações, homenagens. E um livro que conta um pouquinho da história de São Carlos, que tem uma foto emblemática da fazenda, né? Uma foto de todos os imigrantes italianos que estavam vivendo aqui. Seria essa foto aqui. Exatamente. Aqui, essa foto eram os imigrantes italianos, mas essa fazenda chegou a ter trabalho escravo aqui? Sim, sim. Nessa foto, é uma foto de 1909, são os imigrantes italianos. Mas a gente conta a história dessa fazenda a partir do ano de 1850, contando ainda com mão de obra escravizada por aqui. Aqui do lado do casarão, tem uma escada. E essa escada, ela leva tanto para o casarão, se a gente for para aquele lado, e para esse lado aqui, leva para uma coisa que a gente gostaria também de mostrar, que é o antigo terreirão. A gente já mostrou num outro vídeo que a gente fez de café. Se você não assistiu, corre aí no nosso canal e assiste, que está muito interessante. E aqui, por quê? Ele mostra também essa história do café e com mais detalhes lá ainda. Mas aqui, basicamente, era o terreirão. O terreirão funcionava para secar o café. Então, ficavam todos os grãos de café espalhados aqui. Os funcionários tinham que, de tempo em tempo, de hora em hora, não sei qual era a frequência, né? Mas várias vezes ao dia, mexer esse café com o equipamento, parecia um rodo, né? Ficava ali mexendo o café. E aí, esse café ia para dentro da tulha para passar pelo beneficiamento lá. E a história desse casarão mesmo, a construção dele, que é uma história curiosa, né? Que envolve o Dom Pedro, como ficou. Sim, a história desse casarão, da família Camargo, ele surge aqui na fazenda, esse sobrado, com a promessa de um título de nobreza para a família Camargo. Eles se tornariam barões e eles tinham a esperança de receber Dom Pedro II aqui, num possível retorno dele à cidade de São Carlos. Ele já tinha vindo em 1886, onde houve ali uma reunião, uma conversa por esse título de nobreza, e a família Camargo decidiu investir a riqueza que estava ganhando com o café na expansão das linhas férreas. Com isso, com essa benfeitoria, receberiam um título de nobreza que não aconteceu por conta da abolição da escravatura, da proclamação da república. E aí a fazenda, alguns anos depois, foi vendida. E a fazenda aqui é muito grande, né? E aqui, olhando a estrutura dela, peraí, antes disso, de continuar, eu quero pedir para você deixar seu like aí, se inscrever no canal e, principalmente, deixe um comentário para a gente, a gente está sentindo falta de saber quem é vocês que estão assistindo. Então, dê um oi lá, deixe um coração para a gente, para a gente saber que você passou por aí, tá? E continuando, então, aqui a gente tem uma antiga capela, infelizmente a gente não conseguiu entrar, porque eles não estão com a chave no momento, mas aqui, a estrutura aqui da fazenda, como a fazenda é muito grande, né? A gente não vai conseguir andar por toda ela, mas hoje ela tem um trabalho muito diversificado, né? Com gado, com ovelha, com carneiro, né? Sim, a fazenda, na extensão dela toda, tem vários tipos de produções. Mas essa área que a gente está, ela é voltada, basicamente, para o turismo. Então, o que a gente vê aqui, são prédios antigos, preservados para o turismo mesmo. Eles recebem muitas escolas, enfim. E aqui, a questão da igreja, da capelinha, reforça o que a gente já falou em outros vídeos, da religiosidade que existia no princípio das coisas. As cidades, normalmente, nasciam com uma igreja já, e as fazendas daquela época também já nasciam aí, tendo uma igreja, tanto para os patrões, os donos, quanto também para os escravos, que eles tentavam evangelizar naquela época, tendo uma igreja. Continuando nossa visita aqui dentro da casa, Fábio, a gente chegou aqui. O que seria essa sala? Estou olhando muito para cima, porque eu estou achando muito bonito o teto aqui. Essa aqui é a única sala da casa que mantém ainda a pintura original, lá de 1889. Tanto nas paredes, como no revestimento do forro. E ela é a ante-sala da biblioteca. Aqui, a gente imagina que era um espaço de convívio da família. A gente tem aqui algumas fotos, alguns quadros, né? Da família Souza Campos. Essa agenda aqui, é uma agenda de 1915, que pertenceu ao Fragale, que era um italiano, administrador da fazenda, e ele fazia os registros do trabalho nela. Então, é bacana que hoje, a gente, por meio desses registros, a gente encontra o nome das pessoas, dos italianos que estavam trabalhando aqui. E a gente já conseguiu colaborar com muitos descendentes desses italianos que estavam buscando sua cidadania italiana, algo desse tipo. Então, consegue aqui ver a origem, às vezes, das famílias. Exato. Com o sobrenome italiano da região. Muitas podem ter começado a vida aqui. Interessante. Então, a gente tem agendas, a gente tem contratos de trabalho da época dos italianos. Isso gera uma discussão muito grande nas visitas, principalmente nas excursões, onde a gente está estudando os reflexos dessa história na sociedade atual. Então, você encontra registros dos colonos italianos. Mas das pessoas que foram escravizadas na fazenda, você não encontra nenhum documento, não encontra nada por aqui. Isso reflete uma política de apagamento histórico, de embranquecimento da população. A gente conversa bastante sobre isso com as escolas que passam por aqui. E a gente vê no casarão aqui de frente, a gente vê como que é imponente isso aqui. Olha só a altura. Só o muro dele, lá para dentro do muro, é o jardim. Mas só o muro dele, olha o tamanho que é. Mesmo chegando aqui, erguendo o braço, ainda não dá. Aí tem aqui um barranquinho de pedra aqui. E até ele é alto. Para sentar aqui é difícil, mas olha a imponência desse casarão. Falta de tamanho. Mas as construções daquela época eram realmente muito grandes. E principalmente essa daqui, que foi feita para tentar impressionar o imperador. foi feita realmente a construção. Bem chamativa. Imagine isso lá em 1888. Sim, e chama tanta atenção que muitas pessoas, ele estava falando para a gente, que se casam nesse pátio que tem aqui na frente do casarão. Com o casarão de fundo. para fazer casamento com o casarão de fundo. A gente está chegando aqui agora numa parte triste, digamos assim, da história, mas que não dá para apagar, como já tentaram fazer antigamente, que é a parte da senzala. E a senzala seria aquele prédio, mas aqui já tem algumas marcas aqui dessa época triste. O que era isso daqui, Ricardo? Esse é um instrumento de tortura da época da escravidão. Esse tronco não é original, mas o instrumento de tortura é. E ele está aqui porque ele lembra do que foi a escravidão. Mas a gente não pode confundir essa tortura como uma coação para que eles deixassem de lutar. O povo que foi escravizado, mesmo com toda essa crueldade, mesmo com tortura e tudo mais, nunca deixou de lutar pela sua liberdade. Então, hoje, a história que a gente quer contar aqui na fazenda não é mais a história do tronco, a história do açoite, a história da tortura. Agora, a história que a gente quer contar é a história da luta, é a história da resistência. Fábio, eu vi aqui na parede, me chamou a atenção, além dos quadros, das fotografias, essa pia. O que é essa pia aqui? Por que tinha isso? Esse é um lavatório que existia na biblioteca. Essa casa, quando ela foi construída, não era comum você ter água encanada nas casas, em 1880, quando a casa estava sendo construída. Mas era uma casa que estava sendo construída para impressionar. Eles queriam título de nobreza, se tornariam barões. Então, quando o José Inácio de Almeida Camargo constrói essa casa, ele manda construir a casa com cinco lavatórios como esse dentro da casa. Que era algo para impressionar mesmo, que olha, essa casa tem água encanada. E essa água vinha de onde? Tinha caixas d'água? Tem um reservatório de água que vinha por pressão. mais para cima, seguindo o relevo da fazenda, tem um reservatório de água. De lá, vem água para toda a fazenda, para todo tipo de serviço da fazenda. Aqui, a gente está entrando na parte interna do prédio da Senzala, e eu estava aqui conversando com o Fábio, porque tem algumas divisões aqui, alguns cômodos separados, que não dá para saber se é da época ainda da Senzala ou da época que virou colônia dos italianos, dos europeus. Mas aqui, você estava falando dessa parede, que ela exemplifica bem como é a construção. O que a gente sabe, na época da imigração italiana, com certeza, eles fizeram alterações aqui. O que a gente não consegue dizer é quando essas alterações na estrutura da Senzala começaram. Porque a gente encontra evidências das portas originais e das mudanças que aconteceram após, mas sem registros documentais, como a gente pode excluir a hipótese de que algumas mudanças podem ter acontecido ainda na época da escravidão. Então, um exemplo interessante é essa parede, essa taipa de mão, que você percebe que os cortes da madeira, ele não tem um corte padrão, né? Então, provavelmente, ele é bem antigo. O adobe que foi utilizado, o barro que foi utilizado, também é antigo. Então, como eu vou precisar qual foi a data que ela foi feita, né? Agora, ela tem um revestimento que foi feito depois. E você encontra ainda nesse revestimento um pouco de cimento. e cimento já é coisa do século XX. Então, provavelmente, essa mudança de revestimentos, a cimento, é coisa da imigração italiana. E a gente chegou em outra sala da casa que também tem os móveis de época, muitas fotos, mas chamou a atenção essa mesa. O que são essas mesas? São jornais mesmo? Isso. Aqui na mesa, nós temos algumas edições da revista Ilustrada. uma revista que estava circulando aí em alguma região do Brasil no ano de 1888, ano da abolição da escravatura. Quem publicava essa revista era Angelo Agostini, um italiano que chega no Brasil em 1870 e ele criticava muito o governo da época usando muitas sátiras, ironias, caricaturas. E é interessante ela ser ilustrada porque ele queria levar essa informação para o maior número de pessoas que ele pudesse. Você tinha uma sociedade no Brasil que 75% dela não era alfabetizada. E aqui, essa de 1890, é um decreto assinado por Rui Barbosa onde ele pede para queimar toda a documentação referente à escravidão. Então, linkando com aquele nosso papo sobre os registros dos italianos, o motivo da gente não ter nenhum tipo de registro de pessoa escravizada aqui na fazenda. É esse apagamento histórico que aconteceu, desde leis que eram assinadas para destruir documentação, para perseguir as pessoas. A gente vai entrar agora em outra área da senzala. A gente entra pedindo licença por conta do respeito que a gente tem pelas vidas que sofreram aqui dentro. e aqui, igual o Leon falou, muito baixo aqui, muito baixo aqui o batente da porta. E aqui tem uma cama. Provavelmente, essa cama seja da parte dos colonos já que viviam aqui, porque é cama. Os escravos, com certeza, não tinha estrutura nenhuma aqui. E aqui também, a gente tem uma parte que já entra na parte também que já foi mexido provavelmente na estrutura, porque já tem fogão, a lenha, já tem uma mesa aqui também, isso aqui é bambu amarrado. Sim, bambu. O que chama a atenção também, me chamou a atenção nessa parte do prédio da senzala, é que aqui está um pouco mais conservada. Lá naquele outro que a gente entrou anteriormente, aparecia as madeiras, a taipa, estava sem esse reboco aqui, digamos assim. Aqui não, está mais conservada a parede, está mais reta também aqui a parede, tem cara de ser um pouquinho mais nova que a outra lá. Exatamente da época dos italianos, mas aqui, infelizmente, funcionou a senzala, os escravos eram obrigados a ocupar. Esse é um gramofone, ele, todo o funcionamento dele é mecânico, então a gente coloca ali o disco na plataforma, trava essa plataforma, e aí para você poder fazer esse gramofone funcionar, você tem que girar a manivela dele. Aqui ao lado, tem manivela, e aí pode girar. Mas consegue tocar esse disco aqui? E esse disco vai tocar. Eu já tinha visto isso aqui em museu, mas funcionando, funcionando é difícil, isso, né? Vamos ver. O volume dele é alto? Olha, principalmente as crianças que passam por aqui, quando eles olham para essa cornetona aí, nossa, o volume deve ser estrondoso, mas ele não é alto. Mas regula o som dele ou não, alto? Para você conseguir regular o volume dele, não vai conseguir, você vai conseguir direcionar o som para onde você quer um som mais forte ou um som mais fraco. Se for girar, põe um pouquinho a manivela, para a gente poder fazer funcionar. Para escutar uma música, a pessoa tinha que suar a camisa, né? Aí começa a girar. Girou. E você põe a lula. Olha lá, tocou. Deixa eu pôr meu microfone lá. Esse outro prédio aqui fica ao lado da casa principal que a gente vai entrar ali. Ele é a chamada túlia e também estoque, né? Que se fazia do café. Aqui dentro, vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Ela tá aberta aqui ainda. Aqui ficavam alguns equipamentos. Aqui era uma fazenda de café para o grande produtor de café. E esse café era beneficiado também. Ele passava por esse equipamento. O beneficiamento do café nada mais é que pegar aquele grão que só secou no terreirão que fica lá atrás e trazer para cá e passar por essas máquinas. Essas máquinas vão descascar o café, vão separar os grãos e isso vai trazer um benefício para ele. Por quê? Se vender o café bruto, só seco lá, tudo misturado, é um preço. Se vender beneficiado, ou seja, limpo, separado, é outro. Então essas máquinas faziam isso. O café chegava e era tudo automatizado, da maneira que existia na época, até chegar nesse último equipamento aqui, que é onde caíam os grãos aqui e aqui a pessoa colocava um saco, aquela saca de café e soltava essa alavanca e o café caía e aí na hora que botava a alavanca para cima de novo, parava de sair o café até encher a saca. Então é um equipamento que existia muito nas fazendas de café, a gente já foi, inclusive, numa outra fazenda de café que tinha um muito parecido com esse, mas é muito legal de ver esse espaço aqui todo preservado como era ainda. Sim, uma coisa que a gente falou lá na outra que a gente ficou sabendo é que esses espaços eram de acordo com a qualidade do café, que eles separavam também. Sim, no espaço menor caía o café de mais qualidade porque era um espaço menor que não tinha menos, os espaços maiores era um café de mais geral, de uso mais geral, então o espaço era maior porque ia ter mais grãos caindo aqui. Chegando aqui no quarto da casa. Esse quarto, o que tem aqui de original, foi montado para exemplificar? Isso, esse quarto a gente montou ele para exemplificar um pouco dos móveis da época, então as cadeiras de balanço, guarda-roupa, penteadeira, conjunto de higiene, cadeirão para o bebê e um dos utensílios aqui que é bem curioso é esse daqui que eu vou pegar aqui para vocês. Você não tinha água encanada na casa, lembra? Sim. Então no quarto, no conjunto de higiene, tinha um assento com um urinal, com um pinico. Ah, é o pinico esse. Então você coloca aqui o piniquinho, o pessoal sentava no banquinho para ter mais conforto e fazia o que tinha que fazer. E aí no outro dia jogava fora. Andava fora, isso daí. Obrigado. Eu achei que era uma bacia de água para tomar. Melhor não. Melhor não, eu não usaria essa panela. Aqui do lado de fora aqui da Túlia tem esse cano. E aí eu fiquei me perguntando, para que seria esse cano? Ele sai daqui e vai até aquela casinha de madeira lá. Eu fiquei pensando, para que era? Fui perguntar para o Pabllo, ele me informou, isso aqui era para jogar fora a palha. Quando a máquina limpava a palha, ela jogava fora todas aquelas palhas que sobraram por aqui. E tinha uma máquina que fazia vento, esse vento jogava essa palha para dentro daquela casinha para depois ser descartada. E o que girava as máquinas aqui de dentro da Túlia, as máquinas de beneficiamento, é uma roda d'água gigantesca que fica bem aqui ao lado. Ela girava com a força d'água que caía, ia girando ela e isso fazia com que os motores das máquinas lá girassem também. Posteriormente, esses motores foram substituídos por motores elétricos quando a energia chegou aqui, mas no princípio era essa roda d'água que está sendo agora restaurada, ela não está girando porque, segundo informações aqui, ela acabou de ser restaurada, mas ela vai voltar a funcionar aí por causa dessa restauração que foi feita e ela está em boas condições. O que foi refeito foi a parte de madeira. A parte da roda d'água só precisou passar por pintura de novo, ela ainda estava em bom estado, mas a parte da madeira foi toda refeita e em breve essa roda d'água deve estar girando, mas aí ela não vai mais movimentar motor, só mesmo para demonstração. E aqui ao lado da roda d'água a gente tem uma vendinha que naquela época, principalmente na época dos colonos, era muito comum ter essas vendas em fazendas porque os colonos trabalhavam e precisavam comer, só que muitas vezes não conseguiam ir até a cidade e os fazendeiros faziam isso porque daí ia segurando, vamos dizer, a continha para eles receberem e automaticamente já vinha. Então, provavelmente o pagamento deles ficava inteiro na vendinha por conta da alimentação deles, as necessidades deles. A fonte aqui, a Dani falou que tem alguma coisa. O que tem de diferente nessa fonte? Era muito comum nas fazendas da época ter um jardim como esse, um jardim francês, uma fonte. O bacana dessa fonte aqui é que esse chafariz ele vai alterar sua pressão ao longo do ano porque não existe uma bomba que puxa essa água para cá. Então, no auge da época das chuvas a água tem muito mais força e joga com muito mais vontade nessa fonte. Agora que a gente está começando o período de chuvas no fim da época de seca ele tem essa força pequena porque ele vem por gravidade de acordo com a pressão da água. Ele vem por um encanamento do mesmo reservatório só que vinha da casa. Exato, vem por gravidade para cá. E outra curiosidade sobre o casarão é que tudo que a gente viu lá dentro é só a parte de baixo, o piso térreo dela. A parte de cima ainda mora a gente. Um dos filhos do segundo dono ainda vive nessa casa. Ele tem 90 e pouquinhos anos, se não me engano 93, que o padre falou para a gente, e ele mora na parte de cima. Então, a parte de cima não é aberta para visitação, que é a residência desse senhor. mas a parte de baixo ela é aberta, mas só mediante alguns agendamentos em alguns casos específicos. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto